Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 1 a 4 Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele dizendo Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Querido irmão, querida irmã, que manifestação significativa e impressionante de fé. Um leproso que diz, se queres, tu tens o poder de curar-me. A certeza de que Deus pode, pode fazer coisas que ninguém poderia esperar naquele tempo. A cura de um leproso. E o Senhor que se aproxima e vence todo preconceito, toda distância, toda exclusão. Não é sem importância ou detalhe. Jesus tocou no leproso. Eu quero ser limpo. E aquele homem ficou purificado da sua lepra. Eu quero. Deus quer o bem. Deus quer a libertação. Deus quer a felicidade. Deus quer a cura. Deus não quer a condenação. Deus não quer a tristeza. Deus quer que nós superemos a cultura de morte que nos cerca. Se você acompanhar no evangelho, observará que Jesus tinha pronunciado o sermão da montanha. E logo depois, quando ele desce da montanha, as coisas começam a se tornar práticas. Porque o Senhor não fica só nas palavras. Imediatamente ele faz aquilo que tinha proclamado solenemente no sermão da montanha. Quando ele se encontra, uma pessoa ali toda machucada, toda sofrida. Marcada por uma enfermidade que a excluía do convívio social. Essa pessoa é liberta da sua enfermidade pela força da palavra de Jesus. É palavra de vida eterna.